Se já não bastasse tudo que está acontecendo no nosso país, dólar disparando, a economia afundando, tantos problemas financeiros, os preços disparando cada vez mais, realmente está terrível o cenário, não é? Eu fiz até uma pesquisa aqui no canal, na aba Comunidade, você pode ir lá dar uma olhada, perguntando sobre como é que você se sente quanto à economia do Brasil, qual o sentimento da população. E assim, a frase, estamos lascados, disparou, todo mundo ali votando, a maioria na verdade, votando nessa parte, de que até o fim do ano o Brasil vai estar ainda mais complicado. Então, várias ciladas estão sendo preparadas aí pelo Haddad, que gosta de uma taxa, está taxando tudo, até as blusinhas da Shein, agora tudo taxado, porque é assim que é o comunismo, o socialismo, todo esse ismo aí deles vermelho, é assim, cada vez mais onerando o povo, não é? E agora, o comandante do exército brasileiro, sabe? O Paiva, Paivinha, não é? Ele agora está dizendo que temos que ter uma parceria com a China, isso mesmo, porque agora o Brasil é assim, esse é o novo Brasil, aliado desses países, China, Irã, Coreia do Norte, por que não? Critica Israel, mas não tem coragem de criticar, o Hamas se posiciona ao lado deles, esse é o Brasil 2024, é realmente vergonhoso, e eu me lembro das palavras do saudoso Olavo de Carvalho, que mais ou menos, né, assim, algo que ele dizia era assim, que quando a opressão chegasse, assim, a coisa insuportável, as gloriosas forças armadas iriam sim, finalmente, se posicionar, mas contra o povo, né? Chegamos a esse tempo, né, esse tempo que nós estamos vendo, em que nos assuntos realmente, que visa a questão da liberdade, do futuro do país, que o povo clamou, as costas, foi o que o povo viu, né? As costas das forças armadas que se viraram, inclusive, pessoas estão pagando aí um preço de prisão, né? Estão sem liberdade, foram entregues, né, ao sistema de mão beijada, assim, e aí isso desgastou muito essa relação. E hoje nós estamos vendo que, quando são esses assuntos pesados, eles sempre se posicionam contra. Aí, né, ah, estamos com o povo, aí quando vem essas crises, né, climáticas, essas coisas, aí ajuda aqui, acolá, estamos com você e tal, mas e a liberdade, né? E a livre escolha das pessoas, o que está acontecendo, os assuntos, sabe, pesados que precisam, nada aconteceu, nada acontece e talvez nunca vai acontecer, essa é a realidade. Eu quero que você veja agora, vamos lá? Eu quero mostrar na tela para vocês. Só antes aqui, gente, vocês sabem, então, a economia do Brasil, como é que está, né? Problemática, que eu falei aqui para vocês, os dados são terríveis e a gente tem que começar a se antenar, começar a pavimentar o nosso caminho. Vocês sabem que hoje eu estou viajando várias nações, né? Estou viajando, conhecendo o mundo, fazendo um projeto, né? E eu quero estender essa oportunidade para vocês. Aqui no primeiro link, na descrição, né, você vai aprender como que você pode fazer isso e não depender desse sistema, não depender de tudo isso que o Brasil oferece, que é quase nada nesse sentido para que você possa sair dessas situações, né? Então, isso foi uma porta para mim que foi, assim, gigantesca e eu estou estendendo para você. Você vai falar comigo no WhatsApp, primeiro link aqui na descrição, tá bom? Vamos lá? Comandante do Exército defende parceria com a China sem envolver polarização ideológica. Não, que isso? Tomás Paiva também defendeu que o Brasil deve ampliar suas parcerias estratégicas com o país asiático e demais integrantes do BRICS. Mas por que ele está falando isso? Agora, para você entender como é que a cabeça das Forças Armadas, ela foi totalmente para este lado. Eu sempre venho falando para vocês que o mundo hoje está sendo disputado. De que forma? Quem é que vai liderar a nova ordem? É isso. Então, existe o BRICS, né, de um lado, e existe os Estados Unidos e Aliados do outro. E aqui eu não vou entrar no mérito do que é melhor, do que é pior. Eu digo até uma coisa, ambas são terríveis, tá? Ambas, a liberdade vai ser algo assim, só na lembrança, tá? Mas o que o outro lado promete aí? Não, veja, né, vamos ter aqui mais liberdade, não vamos depender dos Estados Unidos e tal. Aí os Estados Unidos vêm, não, veja só, temos aqui o globalismo, né, vai ser tudo muito lindo e etc. E o povo fica sempre à mercê dessas decisões. Mas para você ver que as cabeças como é que estão. Então ele fala isso daqui é por quê? Porque ele está alinhado com este outro lado, que será uma nova ordem liderada por Rússia e China. E aí vem os seus aliados, vem o BRICS, né, os países do BRICS, ou os demais, outros que estão entrando agora. Eu vi que até mesmo a Turquia está interessada. Olha agora a matéria da Revista Oeste aqui, ó. O comandante do exército, Tomás Paiva, afirmou que o intercâmbio comercial com a China é intenso e que o Brasil deve se manter pragmático, sem envolver questões ideológicas. Tem que contar para eles, hein? Também defendeu que o Brasil deve ampliar suas parcerias estratégicas com o país asiático e demais integrantes do BRICS. Rússia, Índia, África do Sul e recentemente Arábia Saudita, Irã, Emirados Árabes, Etiópia e Egito. É engraçado que agora eles podem dar pitaco nisso, né, porque antes não podia. Não, o exército não pode falar nada sobre isso. Mas está falando aqui como até um presidente, né, como um político e tal, né? Temos um intercâmbio comercial muito intenso com a China e não acredito que possamos nos levar por uma polarização ideológica, disse o comandante ao Estadão. Se eu quiser falar de equipamentos de energia sustentável, renovável, para operações militares, é só você ver o que está acontecendo com a indústria de veículos movidos a bateria. Elétricos afirmou que essa questão interessa ao Brasil em decorrência da sustentabilidade. Olha, trazendo aquele também, é, parte da agenda, né? Você falar em questão de defesa cibernética, você falar de mísseis, eles estão avançados na parte de, é, missilística. Tem dois conceitos que são muito interessantes, que são muito modernos hoje. E é o anti-acesso e negação diária, acrescentou. O comandante do exército defendeu que a aproximação das relações de busca por essa tecnologia mais sustentável é uma maneira de você exercer a tua tarefa de proteger a nossa soberania com mais tecnologia e, às vezes, com um pouco menos de efetivo. Isso é importante, é. Isso daqui, cara, é tão, cara, é tão bizarro esse negócio. Ele fala parecendo que é uma cambada de imbecil, né? É, que acha assim, não, só imbecil tá ouvindo. Eu acho que alguns pensam isso. Porque, essa historinha, né? Ah, não, porque pra protegermos nossa soberania. Aí eu pergunto, o Brasil tem soberania realmente? Ela tá protegida? O que é que aconteceu na eleição brasileira? O que vem acontecendo no nosso território? A influência de fora? Será que realmente existe soberania? Porque quando o assunto é X e Y, aí não, aí não pode. Será que é soberania? Algumas coisas tem que falar por código aqui. Pois é. Comandante do exército viaja à China. Comandante do exército viaja à China e destacou que pretende visitar todos os países do BRICS, com exceção da Rússia, em decorrência do conflito com a Ucrânia. Afirmou que sua visita ao país asiático seria um esforço maior para fortalecer parcerias estratégicas e ampliar a cooperação em áreas de interesse comum. Ó, eles são um polo de pesquisa e ciência e tecnologia. Afirmou Tomás Paiva. E também na parte da indústria de defesa. Interessante. Porque eles estão avançando nessa área. Esses são os principais temas que são comuns e que interessam os dois países. Paiva sinalizou já ter ido aos Estados Unidos e à Índia, nesse sentido. Falou da necessidade de ir também à China. Assim como a África do Sul. E que vai evitar a Rússia por enquanto, né? Pra finalizar. Então eu acho que agora é comum vários integrantes do alto comando, em diferentes épocas recentes, visitaram a China. É um país que está no foco dos nossos interesses, né? E o Brasil com certeza está no interesse chinês no topo. No que diz ainda de produção de alimentos e também de descarregar lá. Por exemplo, todos aqueles carros elétricos que muitos estão ficando inúteis por lá, joga pro Brasil. Tá acontecendo isso daí. O contexto da viagem à China é um contexto que é planejado no começo do ano com o Estado Maior do Exército. Justificou ele. Então veja, não é de hoje que acontecem essas viagens para a China neste conceito, né? De vamos lá fazer esse intercâmbio, vamos trocar ideia com o Partido Comunista. É muito diferente de você ir fazer um turismo, de você ir conhecer o país e etc. Não, aqui são viagens oficiais para esse intercâmbio realmente. E é aí que me chama muita atenção, entendeu? Segundo Tomás Paiva, a relação de cooperação com a China já é forte. Especialmente no intercâmbio de cursos militares, viu? A gente já tinha militares que a gente mandava para lá. Ainda tem hoje, tá vendo? E por isso que não é de hoje. Vai lá direto fazer esses treinamentos e essa parceria. Mas esse é o Brasil de hoje. É o Brasil que tem toda essa relação cada vez mais aprofundada com a China, né? Com países também como o Irã, né? Com ditaduras e cada vez mais se afastando de democracias. Essa é a verdade. Então tá lá no Epoch Times também, que é um site aí sobre notícias do mundo e específico da China por refugiados chineses, né? Então também tem essa matéria por lá. Matérias que saem aqui também do BRICS, ó. O secretário-geral da OTAN diz que o Irã, a China, a Rússia e a Coreia do Norte estão a se tornar cada dia mais unidos contra o Ocidente. E o Brasil onde está? Está nesse bolo. Tão entendendo? Está alinhado a tudo isso. E qual é um dos planos nessa disputa de quem vai dominar o mundo após o que vem pela frente? Porque nós estamos vendo, gente, o caminho aqui é assim. Existe uma bolha bancária muito grande, uma crise financeira que está controlada aqui. Muitos dizem que será pior do que 1929, do que 2008, né? E isso meio que vai sendo mascarado por outros eventos. E acontecer uma guerra mundial, isso tudo vai ficar como apenas mais um fato e não o foco. E nós veremos o sistema de hoje ser substituído. E o que está em jogo é isso. Quem vai liderar após tudo isso? Após esses eventos. Estão entendendo? Ouro substituirá o dólar americano, afirma na lista de alto nível. No BRICS News está lá a informação. Então, assim, nós vemos que tem uma corrida para descartar o dólar. Para que tire a hegemonia dos Estados Unidos, quebre a potência que é os Estados Unidos. E esses países não dependam mais, né? Só que aí passa a depender também do sistema que o BRICS está criando. Que o próprio Putin falou que está criando ali uma moeda, um sistema de pagamento deles. Para que possam deixar totalmente de lado os Estados Unidos. E aí, meus amigos, é onde chega o ponto que... Você acha que os Estados Unidos vão deixar isso acontecer e não vai ocorrer nada. Nenhuma disputa no campo militar. Por isso que eu venho falando. É para onde nós estamos caminhando. São essas coisas que estão sendo disputadas hoje no mundo. É essa batalha que está acontecendo. Bom, e aí o Brasil, você sabe de que lado já está. Essa é a realidade por enquanto, né? Não o povo, mas aqueles que estão à frente do governo. Enquanto vão cada vez mais onerando o povo. Tome taxa, tome imposto, imposto, imposto. Os preços disparando. E assim. Então, você que é inteligente, é o que eu disse para vocês. A oportunidade que eu aproveitei e que hoje eu quero ensinar para você, está nas suas mãos. E quem sabe, quem tem vontade... Pô, o Brasil está numa crise. Eu tenho vontade de passar um tempo fora. Eu tenho vontade de ir para outro país. Eu tenho vontade de ir para vários países. Você vai conseguir trabalhar de qualquer lugar do mundo, assim como eu estou fazendo. Está entendendo? Então, você vai falar diretamente comigo. E você já vai ter aí uma aula gratuita. Está certo? Uma super aula. Para que você possa já dar os primeiros passos. E se libertar desse sistema. Como eu me libertei. Então, eu estou estendendo. Você vai falar comigo no WhatsApp agora. Clica no primeiro link na descrição. Grande abraço. Que Deus abençoe. E até o próximo vídeo.